Agora todo mundo seguiu o FDI Na verdade, eles estavam me seguindo nessa Tão previsível esses caras Eu ia avançar no shield depois da spamada dele no spotar ninguém E aí o hero spotar Dois tiros na jet Boa, QG Se dá pra farmar o orb, farm você, hero 52 no sova, 40 na jet O hero tá lá no meio Não dá pra ganhar, hein Tem dois quadrados Admiro Eu não tenho outros voltos ainda, dois segundos Colocando vigia Cuenta destruída São dois, tá, pulado no mercado E aí Spike recupera 51 no chão Meio Peguei três Não Não Ah, ela pegou Pegou Eu não vi que ela pegou Vale a pena ir pra B Eu acho que é melhor um ass Participar, mas o que é que tu já tá lá dentro da B Ih, três segundos Vai ter que ser B agora Aí, CT Restam dez segundos Eita 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 Tinha, tinha marcha Deixa eu dronar aqui, hero Beleza A missão será cumprida Vamos Acho que a gesta vai estar aqui Também Ace Ativando o drone Ah, não Pega meu drone, não Dois lados não vi nada Localizando Lá vai grão Lá vai grão Lá vai grão Tá, tá ali mesmo E um parece réu, hein Não 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 Tá do bobe Ai Ela me deu Eu tava ali no céu na hora que você morreu Ela, ela, ela Ai, não Aí não, hein Que o Jor continua de xerife Nossa, só que o Jor quebrou todo mundo Só que o Jor entrou de lado, metendo bala Ela entrou justo quando eu entrei também Só que ela me viu Isso E mesmo Enquanto usa as coisas que ele poderia Hum Pô, Mari, dropa aquela só xerifezinha Preciso de entrega Obrigado Ô, hero, dobra comigo e spam aqui Obrigatão Obrigatão O cara spamou daqui aquela hora Olha essa Carreta postos O último jogador vivo é o Waze? Não. Ah, o Waze é seu. Ai. Não. Porque a Jett tinha matado três antes, só que quem me matou não foi ela. Vou acabar com eles. Enquanto isso, sobreviver. Eu acho que dá pra fazer um meio ali. Eu acho que a B tá dando pra explorar bem mais do que tá explorando. Uhum. O meio tá forte, tá morrendo gente toda hora ali. Não, é que na verdade eu tô passando seco ali. Bota a smoke lá, negai. Esse aqui é o Recon ali na direita. Recon? O que é o Waze? Tá correndo. Não, é seu, Mari? Flecha? Tua flecha... Nem entendi flecha, não flecha. Nossa, eu tô certo. Poxa. Fui eu, é que eu escutei o cara subindo ali. É, joga mais uma pequena gente. Acabando com eles. Sobra as vias. Quadrado. Precarregando. Quadrado não. Quadrado é... Quadrado aqui. Que que não é quadrado não? Não. Ups. Barra. Barra. Corrente milionом! Perfec! Spike! Em cima! Selling! Último jogador viste! aonde é uma arma bem pequena tá no chão mesmo assim mesmo assim tem gente que atira pouquinho é carrega tá mas esse negócio de recarregar é mania que eu vou e aí e aí a droga e aí e aí e localizando 3 segundos Ai, 35 Nossa, é o oice dele A killjoy é ruim pra caralho de movimento A mira é dura, mas Ela foi dar um jump pra colocar a torreta Só que ela tirou tipo o corpo inteiro pra fora Eu drop o xerifão nosso Vai dar uma esparmada, né? É melhor aí, depois a gente Esparmando o orbe direitinho Ah, esse... me ferrou Também tô avançando Ali! Imperator, hein? 55 nela Tirei no ombro Estou ruim? É, não confia nas smoke porque os caras estão varando smoke pra tudo que é lá Nossa Estou tendo pra cá Ah, eu peguei... 40 Ah, eu peguei... 45 Espera a paranoia Opa Eu tava de mira Foi pra... Deixa aqui, ó Esquerda Não é eu Tem na janela também Tá com 5 de vida só Um levo viu Meu, como que eu não matei ninguém ainda? Vou roxar o... já dá um beco, minha hoje Vamos Perfeito Puxa o jeito É... você vai entrar o Tano, então eu vou entrar com a paranoia e você ganha o primeiro pixel com ela Beleza Eu tenho que explotar na girafa, né? Sim Vou tentar Ou girafa ou na árvore que tem aqui Mas a árvore que tem ali pra flecha sair do mapa é mais fácil Era a jet de Operator Peguei a jet ICT Eu não sei usar a Saute não Eu não sei usar a Saute não Eu não sei usar a Saute não Pra que que eu tento ainda? Pode ter o... pode ter dentro do bomba aí Não, não tem Não, não tem Isso é o pixel Ah, é o pixel da... da outra que eu já Um suprimido Ativando o drone E CT A data ruim Essa granada daqui Meio 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 Será que eu mato alguém? gente eu tô triste porque não matou ninguém ainda relaxa a defesa na defesa se mata a defesa eu tinha que ser eu tinha que dar mais assistência não dá para negar não vai começar a dronando só tô torcendo para não ser pega pela faca do que eu tô lá eu não entendi nada que ela falou falou com e aparentemente ninguém não bomba né e aí eu plantei e aí tem árvore o mar e caraca tem outro céu outro céu outro céu tem tem céu o céu os dois são dois são nossa senhora o nosso tiro foi bonito tá ele tirou lá que você deu foi susto se a mulher de plantar foi olhar para cima o que é que consegue por um aqui não eu vou ficar aí agora mãe tá então ó o ódio Desculpa Tô louco Brinco Tá morto Avanço ao meio, hein? Nem eles mudam Ah, não é eu Sua Não tá vinho Pode tá dentro da esmota O céu Nem olhei Calma, eu esqueci Eu esqueci exatamente o ponto Ai, não Não, cegou bem A cara do Tracker ficou inteira A cara do Tracker ficou inteira e localizando E aí e é um suprimido em sobra nome cobertura e eu no ar e aí e valeu e ah dá para ir para ir bem aqui morreu nossa errei a smoke da cat vixi e 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 imagina ele passar por mim aqui ó acho que é melhor e 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 Tá bom, hein? 5-7, tá bom. Tá parecendo. 5-7 atacando, pô. É, tá bom. Eu não fiz nada. Eu tinha que ter matado aquele King, eu li. Depois que eu peguei o Operator da coisa, eu fiquei granal no jogo. Eu vou jogar dentro do bomba igual o King. Minha. Jack Flash. É a mesmo, é a mesmo. Nossa. Nice, nice, nice. Quatro sub-unidos. Boa que segurou eles agora pra separar. Eles não entram aqui, nem a pão. Ah, aqui. O George já derrubou o robô dela aqui. Eu não tô querendo entregar a B, assim. A gente vai tá... Vamos jogar também. Ah, vai se fuder, ô, filha da puta. Eu abro pra trocar com você, você esconde? Dois main, dois main. O último jogador. Ai, esse reto é um inimigo. Nada nele. Tava entrando atrasado. Pulo suprimido. Os dois caminharam e o... Oito. O Herobato. Ele não deu fake. Ai, não. Nossa, porque ele plantou escondidinho pra mim. Que pena que a mira não tá encaixando. Que ela catou três caras virarem de lado pra ela. Meu, eu não acerto os caras de lado. Foi três vezes. Ela picava ali, ela vinha os caras de lado. Ela atirava, pinava, os caras viravam. Ela saia correndo. Ai, voltava os caras de lado de novo. Não, é... não é meu dia hoje. Ela vai na mira aí, né? Que o joio é meio. Cuidado aqui. Errar de novo. Vários inimigos aqui. Suprimido. Três suprimidos. Não, não entrou ainda nada. Eu tô de doze. Pra entrar. Ai, não matei o homem. Só, Hiro. Pega aqui. Ah, valeu. Me dá a gauche. A arma, sabe? Eu não tenho. Ah, tá, tá, tá. Qualquer coisa que eu possa tirar de longe. O que é o gerador? O joio tá na main. Ai, 22 nele. Bataté, né? Jogador vivo. 126 nele. 148 ele tá. O gerador é uma bala, hein? Ai, sim. 100 nele ainda. Eu dei 126 no queio. A Mari já tinha falado 22. Ele quase foi de bala. Tá bom, tá dando, tá dando. Quem quer jogar agressivo nessa B? Não, tem, né? Eu vou jogar agressivaço. Ah, o Jodinho, olha só. Ah, a minha última Odin tem até um clipe. Deu maluquete. Jodinho. Ah, pegou Odin, tá bom, então. Você tava com a Aris até a última vez. Eu li. É, eu vi que dava pra comprar agora. E a, de novo. Ah, ninguém vem. Ó, o cara é o meio dessa vez. E a flecha é meio. Caralho, velho. Aqui o Jodinho tá escondendo muito. Vão entrar aí mesmo? Sim. Tchau. Tem mais um. Eu também. Eu também. E eu me imito homem. Cuidado sua direita, oh Hiro. Beleza. Que achato, que achato. Tô olhando a main. Abote com final. Tô olhando a main. Ela vai, oh Hiro. Botou já. Essa deve ser a única parede da Ascenshi. Não vara, né? Mas essa é larga, meu menino. Joga junto, qualquer coisa que você faz retake Restam 30 segundos Não estou escutando nada aqui Pulei sim Vai ser aí, Herreiro É fechar minha porta Ele não tem tempo de entrar mais Spike plantada Espera, estou esperando 10 de vida, tá Nada gerador Vou cá embaixo Acho que ele estava gerador Boa Parece até que eu liguei um pack Pode puxar Tá vendo Já foi 4kg Já deu um pulo na cara dele Não dava tanto dele ir para a main Você estava aqui A main não dava e já tinha conferido o vinho também Só que, tipo Lá da frente A gente está comprando Se quiser comprar eu dropo Então fala que você dropa e dropa para aqui Eu vou jogar Que eu compro Me equipando Contra para mim Enquadrado Atascimento Olha só Quatro subunidos Que press Launchando o clarão Sol Dequaram? Claro Meio, 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 meio O resto tava na entrada Tava os quatro juntos Tijoi tem ult? Não, Tijoi tá por um do ult, por isso que ele tá tentando forçar ali Dois main Dois pro vinho Foi, errei a flecha, foi bom Três mortos Ai, trinta neles Ai, não Deu ficar ao mesmo tempo A gente tá marotado ali, mano Ué, não é, parece que sim Restam trinta segundos Tá ganho Engraçado, os dois estavam ali no No main Acho que ele é o TP, sei lá Boa Eu tô com um papo Eu fiz uma kill até agora Da defesa, Hiro Hiro, você falou que Você falou pra mim A defesa tá só começando Relaxa Ariaturas, veio uma arma Preciso de entrega Obrigado Você não consegue colete? Alarmou A gente comprou Agora consigo Ariaturas é mal É que eu ia dropar arma pra você Aí Que ela me dropou uma arma Já Ui, tá de marcha no meio É um eco É, eu já tô sem vida Já, não posso picar de novo Ou não Boa Ai, Hiro, se eu soubesse que você ia atacar isso Nossa, tem muita gente aí 51 nos nossos caras Fica vivo Me mora, Hiro Farão A gente tá assim Comente esse bug Vamos, gente Boa Spike no chão B Tá no meio Quadrado Sua 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 Cara, eu saí vivo no tiro dela porque pegou varado Ela me deu um HS de Marshall na primeira vez Caraca Na verdade, Hiro, troca comigo ali, velho Troca Tô perdendo muito essa treta ali Cobertura Fata lançada Nada 4 Nada 4 Nada B Eu vou pegar a Orb Isso, irmão Bastante na main aqui Ah, é melhor Tô indo Eu não sei por que Faltava uma Orb pra minha ult Pra não quebrava essa dele Fua Ela ia morrer já que eu ia ficar preso Ai, morri Eu devia ter ficado naquele campo Ai, girador Girador e aí passou um árvore Ai, eu que idiota Tá Xô, tocara, cara XC Nho 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 Vem Fai, ele nhe Vem XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e aí e o seu do eco do eco né eu tô quase esse aqui você comprar escudo e não se mete comigo e é pra caralho ruxado em novo nossa senhora e ainda tão vindo nossa eu tentei dar os três cheiros para impedir o entre mas eu acho que tava alto demais na minha casa da mistura tem ninguém embaixo do bom aí E aí a gente é amor a nossa ele abriu em 30 neles é né eu percebi é que eu abri aqui o dia que resolveu me dar um tiro no peito aí eu falei não dá para fugir e não deu só meu hs né ia morrer rápido e acabando com eles tô não jogar bem nenhuma vez eu tô cansada e o trato você quer uma bang para ficar que eu quero como aí o banheiro em três dois um dono gay a gente para caralho aqui e aí o tempo de sair e ainda não é o tractor do céu achei que era inimigo a bang foi meio boa tá pegou quatro caras que não consigo matar ninguém que foi cara que fica sozinho bom demais na conta nós dois abriu e não resista em dois meio ainda boa e eu sou a meta tá vamos para cá vai ser para o ar a gente vai ser a o time o pai que plantada e para manter a última forma smoke que o joio tem muito né mano aí mas eu sou eu também tem Eita mas é loto e ficou muito rapaz o jogador em cima e desceu e e aí e é pois é eu achei estranho aí não vira né você vai ter que comprar tudo né E aí eu sei minha granada ah não eu vou aqui na agora E aí 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 54 em dois não é só ele não e o povo e aí e aí tem árvore e o que mata aí spike no chão a e aí o jogador vivo e a gente tá muito desconectada vai a gente tá com a spike e aí 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 eu joguei mal eu tô cansado eu sou uma cansada é foda mas foi de culpa foi que eu ia subir vocês sabem é claro que foi mano Eu falei aqui tá chegando agora eu vou sair também eu vou almoçar vocês estão de zoeira com a minha cara meio que só um pouco eu comi e joguei nessa partida o louco a gente viu o resultado é louco é louco caraca esculachou velho tem necessidade o pai vai entrar ninguém mais não não vai sair dele vai beber para que comer né é come depois e tá falando agora que já comeu a pena que agora mas não sobe A Mari acho que tem chance ainda Você perdeu quantos pontos, Mari? Se você ganhar 24 pontos, dá Porque a Mari estava por 7 só Você que estava faltando 21 E agora já fica forçado Eu perdi 17 Se eu ganhar uma partida com 25 Então, 24 partidinha, pontinha, dá pra fazer Partida, encontrar, depende, né? Vamos ver como é que vai estar a mina Vamos ver, só não pega a sobra Brincadeira Minha questão com sova é diferenciada Sova tem que ser item Meu, eu jogo com qualquer outro boneco Mas sova Sova é, pra mim também não dá Sova é aquela história Eu jogava mais de sova antes Mas ninguém quer jogar de smoke E eu virei smoke mesmo Porque eu posso ser ou sky ou smoke Você quer coordenar o ataque? É que eu não consigo te ajudar Sendo iniciador Ah, já tem um mesmo Pode pegar iniciador, vai Não tem problema não Ai, eu vou flechar a gente Se não me flechar, tá bom Não, eu vou evitar o flash em você E acertar ela Apesar de que Tá faltando uma kill point, né, mano Como um cypher Será que eu passo? Ou eu passo o raise? Vamos focar no ataque Então tá, né? A melhor defesa é um ataque Ainda acho que o cypher é importante no ataque Ela acha que ainda vai tomar a coxinha Talvez Muito provável É fácil Eu logo Se eu mandar uma banha e coisa Eu cuido das costas Ou não Ou a gente não joga esse mapa Pense em outra coisa Depois Partida em contrata Slitch de novo Ai, tu brocou Ai, tu brocou E agora? E agora? Nossa, foi instalou que jet Ah, esse Kamael de novo Tava de homem Ele tinha pegou homem Boa Perfeito Agora sim Agora sim Tá faltando uma ceja Até, mas Também não Não precisa Não é tão necessário Quanto um cypher Talvez Valeu, Tractor 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 Você tem que jogar bem Amassar os caras Para poder subir para o plat Meu, eu tava quase Dima Eu fiquei tão triste Tava quase Dima, né? Putz Primeira vez? Primeira vez Putz, cara Platina 3 eu cheguei rápido Mas daí, tipo Eu chegava Cai a platina 2 Jogava com os amiguinhos Ficava a platina 1 Ah, mano A platina é muito difícil De sair, cara E eu pelo menos Demorei muito Verdade Dima foi rápido até Platina É que querendo ou não O Dima joga igual O platina Tá ético Você já conseguiu Desculpa Eu adoro ouvir A frasinha Eu adoro ouvir Essas conversas Delas O Dima joga Praticamente Igual Platina Aí quando você consegue Passar deles É melhor Vou lançar aqui primeiro Pra ver se eu pego um pouco Pra picar Tem dia que a minha mira Tá, mas hoje Eu sinto muito Calma aí, Mari Chega um pouquinho Pro lado Ou pra trás Lá vai, guarda Pra quê, né? Não é nada Esse aqui é alguém Tem um embaixo Nossa senhora Minha mira Tá boa, Mari Eu já te curo Eu já te curo Não vai não Tá muito boa Poxa, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê, cara? Tem c... Boa, último ct Pro céu Pronto, foi pro céu É, tô céu, tô céu E aí E aí Ítimo jogador vivo Eita Beleza Já não dá tempo Vai atrás do ex Não, não Nossa É Deu uma farmada no maute Vai tentar uma A ou vai tentar outra B Vai tentar outra A, né? Engraçado Posso tentar flechar lá pra cima pra você Ah, pode ser Ah, pode ser Se você conseguir bangar bem aqui Você dá uma Vou tentar É que eu fico um pouco exposta pra direita Toma cuidado Nossa, a gente tá fazendo um forte também comigo Tô gostando de ver Pô, QL Nossa Pra ct, último Ok Nossa, ele forçou uma Uma Podia Podia numa área O que é bom? Os dois deles estão entrando Direitinho juntos, mano Você quer a bang de começo? Você vai fazer o pulo de novo? Ah, eu acho que eu vou fazer esse pulo Não, hein Tá Vou jogar mais na calma, é assim? Tá Eu estou animada Sombras fias Vou lombar, então Beleza, beleza Eu não vou fazer esse pulo de novo Eu vou fazer esse pulo de novo Ai, tá de oitinho, não de Ares Será que tá de Ares aí? É bom e aí e aí e aí e aí e olha isso cara esse cara oi 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 e aí e aí e aí e aí e nossa sabendo demais tá sabendo muito que isso é bom foi mais seco eu poderia estar em qualquer canto ali é realmente a outra já tentou varar e a gente já tava tipo abrindo em mim não cogito outro ângulo nem por um segundo e aí e aí e aí e aí e aí e que coisa feita que tá aqui pincel o inicial ainda a gente tá o costas eu atimi muito bom muito bom cara foi uma coisa tão feia que aconteceu agora triste que eu tô em Live né entendeu Nossa senhora para mim quebrar um fio no chão tava muito para baixo até eu voltar a mira para tentar matar o cara do céu eu acho que a gente deles vai o tá tomar cuidado com o ângulo aí eu vou tentar mandar passarinho de novo não vou falar agora e você gasta que mal porque eu errei ai 40 a gente a direita nossa não dá em tempo de olhar a nossa gente faz visão entre bonita viu em céu ver o céu e isso aí pela direita nossa boa e tá com esse pai que tá é que na verdade eu tenho que eu tenho aqui cuidado o jogador nossa costas esquerda ele tem é um bom e velho e a gente a vitória e a gente tá jogando meio né a gente não sei se eu sei se eu sei que eu tô ali no B você quer uma banho alguma coisa não não tá ligado você quer me dar um coberzinho para pegar spike não é spike não ah orb inimigo no B droga cuidado eu peguei mas eu peguei mas quem é o próximo inimigo no meio eu sei exatamente onde você está sim cuidado com o céu agora tá minha câmera foi destruída acharam meu fio é e aí sem carga e é um inimigo mas e e lá sabemos mais agora do que antes vamos aproveitar e e ela vai de vida pelo menos essa não demora tanto pra matar 5 bonecos ó e aí outra vibe né é que na verdade eu me sinto mais confortável de sky é então só vai meio ai é o lobo e tem fio aqui ó ai caralho tem fio aí banhei e aí 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 dá mais uma compra e aí e aí e aí e aí e aí e aí cuidado aqui a gente tava picando e dessa vez ela não vê e aí 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 é do céu Enfira a costa. Ai, droga. Não deu tempo. O cantinho que eu queria ficar. Vem na mosca. Último jogador vivo. Tira o baralho e ele morre. Ai ai. Eu queria ir na rampa. Porque eu sabia dela na rampa. Só que ainda não deu tempo de eu chegar tão perto. Porque parecia que ela tava carregando no do céu. Ela chegou rápida ali embaixo. Tô sem lobos. Vamos fazer um split e meio. Cuidado aqui. Somos melhores. Bora lá. Bota mais mal que ali. Só pra se achar. Obrigado. Tem lobo? Ah, você tá sem lobo, né? Banga é muito grande. 52. Enquadra a tranquilidade. Ai, não, não. Vai aqui no chão. Vai. Ixi, a gente só efetava um lado, outro lado. É. Fica complicado. Nossa, o Cypher voltou de novo. Adversário eliminado. Ultimate prompt. Tem mais um fio. Tem mais um fio. Boa. Não tem mais um fio. Nachtinho. Tem mais um jogador. Vi tirando bastante alto. Esse homem demorou para aparecer né. Para pintar da cara primeiro. Pois é. Quero ver me pegarem. Fiz a economia errado É que na verdade eu não matei ninguém, né? Uma coisa E aí, vai tentar vangar lá em cima pra mim? Tá Ai, não Pegar, eu sei gay Pego Não Pesadelo já foi Não sei o que é isso Pegou? Pegou Assim está Ah, está na... Nossa, eu achei que já estava limpo o bomb Pois é Caraca Como que aquele cypher estava ali ainda no elvo? Eu não morri, eu não morri Eu tenho drop Não, o cara Alguém está precisando Homem, pede Obrigado Nossa senhora Oh, eu estou sozinha Eu achei que eu fazia B De longe Daqui Vamos lá Valcão Não Vamos lá Vamos lá Não Não Deu para passar Não, não, eu queria pular para o céu. Só que eu não imaginava que ele ia me pegar no ar. Eita, que susto. Ai, eu ia nobar. É melhor ficar com essa dele. Tá aí. Eita. Nem tá folhando para a tela. E a gente já volta, hein? Os caras já devem ter rotado tudo. Ai, não. Eu sei exatamente onde você está aqui. Não, pode, caraca. Nossa, olha onde eu esqueci. Pô, a gente ganha essa aqui. Pô, a gente tem que entregar muito. Ela vai bangar e vai entrar. Ela tem que ficar off. Que isso? Mais. Troca de lados. Correr. E agora, Riro? É agora, hein? E agora, hein? Defesinha? E se eu der melhor na defesa, é isso? Será? Talvez. O Cypher tem mais assistência do que eu, cara. Ixi. Cara, eu tô triste. Teste, pô. Teste. Eu tenho que trabalhar hoje. Hum. Não queria, não. Você vai pôr a cara lá pra me bangar? Sim, sim. Posso bangar a sua cara? Pode. Ah, eu vou, eu vou. Nossa senhora, eu voltei. Yoro, Yoro, passou pra ir pro céu. Heaven, Yoro, Yoro. DHS no Cypher. Tem dois cells, tá? Cuidado de cells. Eu tava tentando cuidar da main. Eu levei dois. Nossa. É, dez de vida é complicado. Os dois elvos. É o final é ele, né? Olha. Tem. Mas pode estar também. Os dois tá lá. Nossa senhora. Ah. Se ele tivesse aberto antes, ele tinha matado o Yoro carregando. Pois não. Quer dançar? Quer dançar. Meu, não vou nem comprar, que senão eu vou gastar. Eu tô com essa xerife brava. Eu tô com essa xerife. O que é que eu tô com essa xerife? É. A minha. A minha. O que eu tô com essa xerife? Deixa ele feio no chão. Nossa, ai, minha mira tava baixa. Eu não tava ele. Ai, o homem, ele é muito lento, sei lá, mano. O que é isso? Reflexo devagar. Uhum. Eu nunca vi um Yoro bangar e não ficar ali, sabe? Né? Que Yoro é esse? Isso é interessante, a gente. Ninguém veio. Lá vai, Falcão. Peguei. Vários inimigos lá. Vai. Peguei. Granada. Cai fora. Ué. Deve ter céu. Foi em céu. E Rotom. Tem que ter céu ainda. Ai. Spike no chão, meio Spike no meio Ah, e 80 nele Tem corda, pegou corda Isso aí foi tá em cima, tá, caiu agora Sem info, deve tá atrasado, tava lá na A Nossa, que bala Acho que vão forçar, hein, Hiro? Não, 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 pode, 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 pode Como eu não levei dano, vou ficar com um colete Um pequenininho mesmo Ah, acho que tá dando tempo a próxima, né Na verdade não, né Não Nada Tá aqui, deve ter um Testando Quem é o próximo? Pior entrar na B Em meio Cuidado Entrou Ai, 40 Quanto Sei exatamente onde você está Ai Ó Restão Está no... Pilar Lá vai, carga Lá vai, carga Lá vai, carga Lá vai, carga Pronto Último império Nice Tchau 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 Tchau